Não adianta Suas justificativas não vão mais me impedir de nada Está doendo em saber que pra você sou a pessoa errada Mesmo se eu não encontro um motivo pra te esquecer Vou deixar você, não gosto quando você vem Com essa olhada chega a me enlouquecer E esse é o cabelo preto que na hora H representa prazer Detalhes que nem mesmo tempo pode desfazer Por te amar demais, perdi as contas das loucuras todas que já fiz Deixei meu mundo e me entreguei totalmente a você O seu carinho me deixou tão mal acostumado Difícil acreditar que outra passa a te querer te amar mais do que eu Que sou capaz de aceitar qualquer dever teu Sou incapaz de arrancar você do coração O amor que sinto por você não tem explicação O amor que sinto por você não tem explicação O amor que sinto por você não tem explicação O amor que sinto por você não tem explicação Amém